Fala aí minha galera, sejam muito bem antes de mais um vídeo Dessa vez galera Estava continuando aqui com um game incrível Incrível, mas incrível mesmo Dirt Showdown E mano, eu entrei aqui umas opções só pra configurar o full screen Toda vez que eu coloco pra gravar ele sai de full screen Mas enfim Vamos continuar aqui com umas duas ou três corridas Vamos marcar um tempinho aqui pra gente fazer a nossa gravação Que seja um tempo bom pra vocês e pra mim também E galera No ultimo vídeo a gente jogou essas duas corridas aqui E desbloqueou essas duas E mano Na moral, vamos começar a porrada já Já na porrada De uma vez só É, é novo Ok E mano, pra ser sincero Eu to muito afim de jogar com Júpiter Não, vamos pro Robson Vamos escolher o Robson Mano, na moral O nome desse carro aqui é engraçado pra caramba Não sei, cômico Vamos com essa pintura aqui nervosa Aproveitar o loading pra admirar esse carro e tomar um goleiro de café Café é sempre bom E mano, não importa o quão Chateado Chateado ao stage Ou frustrado que eu esteja Esse jogo aqui sempre dá uma Alegrada Não importa o que esteja acontecendo E E Vamos lá Ih caramba Toma Não sei que o melhor Eita, eu buzinei Calma, ah não, 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 não Opa, dá ré Deu certo, não acredito como Caraca, já estamos com 2.800 e poucos pontos Oh Isso foi muita cagada E eu falando que o carro Mais forte pra isso não é o Robson E aí, como é que eu vou explicar pra vocês isso agora? Ah não O que você fica grudado no cara assim é que... Oh Opa É que você vira um álbum fácil Muito fácil Opa É, não deu muito certo Os caras já estão com mil pontos de vantagem na frente só Ah, droga Sai Nossa Esse ali foi maneiro Caraca Quebrei já Vamos pra cima Nossa Maneiro Show de bola Já pegamos 3.000 pontos de diferença Este que a gente tá jogando no intermediário, cara Opa 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 Perdão Pera 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 Foi tirando de som De som Ai ai Mano sensacional Terce cosas Como é que o Explodes Lá no carro. Saiu! Vamos voltar pra lá. Porque a gente não tá com tanta vida mais. Não sei se vocês perceberam ali embaixo, mas... Que coisa a gente dá uma de louco aí. Sete. 13-bombos. Uuh. Ai. Parece que os dois caras estão casando. Ai. Morreu. Pô, desenhou um maneiro desse carro, hein? Por favor, maneiro. Por mais viciados, vinil. Maneiro que tá nesse carro. Nossa, fodeu. Nossa, fodeu muito. Os caras estão todos atrás de mim, mano. Eu tô atrás desse cara. Toma! Oh, coisa chata. Já ganhamos. Se der tudo certo, já ganhamos. Show de bola. Nossa, cara, esse jogo aqui é sensacional. Mano. Sem mais nem menos, bora pra próxima corrida. Oh, que maneiro essa imagem, cara. Show de bola. Fatoramos mais 5 mil. Dá pra fazer um upgrade legal. Ou comprar um carro novo, eu achei. Provavelmente desbloqueamos o novo evento. E esse é difícil, hein? Mas é muito da hora também. Não dá vontade de parar de jogar, mano. Simplesmente isso. Ih, é outro de Demolition? Ah, não. Esse aqui é o... Hum... Bola 8. Acho que o... O Júpiter é mais rápido, hein? Vamos com o chamativo aqui mesmo. Fluorescente. Espero que o gravador não esteja bugado, mano. Mas... Se tiver também, já foi. Temos na segunda corrida, inclusive. O primeiro vídeo desse jogo, teve muita parte que... Introdução, explicando o que é o jogo. Agora é mais direto. Então... Nossa, só deu ruim. Mano, sai na minha frente. Só isso. O que eu peço pra você? Um sai, outro entra. Eu acho que deu um acidente ali, hein? Nossa! Ai, caramba! Tama frente. Não quero atrapalhar você. Só quero ganhar corrida. Você eu quero atrapalhar essa na minha frente. Nossa, que freada mais xoxa, hein, cara? Se freou, né? Vistar, diga-se primeiro. Nossa, que freada mais certo do que eu esperava. Nossa, o carinha vai quebrar. Certeza. Nossa. Perfeita as curvas. Só peço perdão, galera. Eu tava um pouco fanho. E... Com uma tosse é um pouco ruim pra gravação, mas... Isso aí eu tiro. Mas eu tava um pouco fanho, não tem como tirar, né? Mas é isso. A gente fica sem vídeo, então... Vamos gravar. Vamos jogar. Vamos... Pra cima. Ai, vai dar ruim. Dá uma aflição passar aqui nessas horas. Não, 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 não. Pô, nem sei onde aquele carinha deveria tá mais. Ele tentou ferrar com a gente, a gente filmou muito com ele. Tá dando vontade de dar até um reset na corrida aqui. Restart, porque... Mano... Ai, errei. Foi uma feia. E eles têm tomado o ganho. Ah, ganhei. Já ganhei. Nossa, um pouco metido. Já ganhei. O tempo nosso não foi ruim não, hein? Esse som é muito maneiro. Vou falar o nome dele pra vocês aqui, quem quiser, pesquise aí, mano. Funky Drama. Mano, na moral, eu ouvia muito isso. A gente citou ouvindo agora de novo, porque é muito foda o som. A trilha sonora... A trilha sonora desse jogo em sério é muito foda. Olha isso, que foda esse som, cara. Cafézinho? Show de bola. Mano, eu não queria comprar essa baratinha. Eu vou comprar só pra platinar o jogo. Nesse nível. Show de bola, cara. Mano, dá pra fazer mais uma ou duas corridinhas. Então vamos de mais uma ou duas corridinhas. Ou vamos dessa. Cara, lógico que eu vou no Suruba, quer dizer, no Subaru. Lógico. Se bem que isso aqui é mais fácil de pilotar, né? Mas a gente tem mais força. Vamos nessa pintura aqui. Essa pintura é sensacional, sem dúvida só. Olha isso, mano. Sério, eu fode o nervoso que se escapa. Estrondoso. Ó, até rimou. E aí, cara, é muito difícil. Para não, para não. Não. Ah! Acelera, acelera, só acelera. Não, não, não. O que que tá acontecendo? Ah, velho, bugou. Jogo de novo, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Agora, se eu cometer um vacilo, é que é a paz que eu perdo, hein? É. Ai, deu certo. Nossa, dois arinhos não vale a pena, né? Não, não vale a pena. Ai, caramba, velho. Ah, conseguimos, não sei nem como, velho. Cadê o maluco? Colocamos no... Fala aí, minha galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, estamos continuando com um game incrível. Incrível, mas incrível mesmo. É, Drift Showdown. E, mano, eu terei aqui umas opções só para configurar o full screen. Toda vez que você... Que eu coloco para gravar, ele... Saia de full screen. Mas, enfim. Vamos continuar aqui com umas duas ou três corridas. Vamos marcar um tempinho aqui para a gente fazer a nossa gravação. Que seja um tempo bom para vocês e para mim também. E, galera, no último vídeo, a gente jogou essas duas corridas aqui e desbloqueou essas duas. E, mano, na moral, vamos começar a porrada já. Já na porrada, de uma vez só. Epa. É, é novo. Ok. E, mano, para ser sincero, eu estou muito afim de jogar com Júpiter. Não, vamos com o Robson. Vamos escolher o Robson. Mano, na moral, o nome do Scar aqui é engraçado pra caramba. Não sei. Fala aí, minha galera. Sejam muito bem. E até mais um vídeo. Desta vez, galera, estamos continuando com um game incrível. Incrível, mas incrível mesmo. É, Drift Showdown. E, mano, eu teria aqui umas opções só pra configurar o full screen. Toda vez que você... Que eu coloco pra gravar, ele... Sai de full screen. Mas, enfim. Vamos continuar aqui com umas duas ou três corridas. Vamos marcar um tempinho aqui pra gente fazer a nossa gravação. Que seja um tempo bom pra vocês e pra mim também. E, galera, no último vídeo, a gente jogou essas duas corridas aqui e desbloqueou essas duas. E, mano, na moral, vamos começar a porrada já. Já na porrada, de uma vez só. Epa. É, é novo. Ok. E, mano, pra ser sincero, eu tô muito afim de jogar com... Júpiter. Não, vamos... Robson. Vamos escolher o Robson. Mano, na moral, o nome do Scar aqui é engraçado pra caramba. Não sei. Cômico. Vamos com essa pintura aqui, nervosa. Aproveitar o loading pra admirar esse carro e tomar um goleiro de café. Café é sempre bom. E, mano, não importa o quão chateado eu esteja, ou frustrado que eu esteja nesse jogo, que sempre dá uma alegrada. Não importa o que esteja acontecendo. E... Vamos lá. Ih, caramba. Ah, é. Toma. Seguro melhor. Eita, buzelei. Calma. Ah, não, 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 não. Opa, dá ré. Ah, deu certo. Não acredito como. Caraca, já estamos com 2.800 poucos pontos. Oh, isso foi muita cagada. E eu falando que o carro mais forte pra isso não é o Robson. E aí, como é que eu vou justificar pra vocês isso agora? Ah, não. o que você ficar grudado no cara assim é que... é que... ou... fácil. É que você vira um álbum fácil. muito fácil. Opa. É, não deu muito certo. Os caras já estão com mil pontos de vantagem na minha frente só. Ah, droga, sai. Eles são como os magicos. Shazam! Eles são fatos! Nossa, esse celular foi maneiro. Caraca, quebrei já. Vamos pra cima. E eles estão fora daqui! Eu ia querer ficar em um futebol no futebol. Nossa, maneiro. Show de bola. Já pegamos 3.000 pontos de diferença. A gente tem que estar jogando no intermediário, cara. A caixa de roda quebrei já pegamos 3.000 pontos de vantagem na minha frente. Opa, peraí não. E a peraí não tem que estar jogando no futebol 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 no futebol. Ai, ai, ai. Não, velho. Não, velho. Pera aí, pera aí. Não, velho. Você também não faz isso. Não é legal. Você também não faz isso não, velho. Não é legal. Estamos chegando neles, hein. Tomara que eles continuem trecando. Nossa, eu fui ultrapassado de novo, de volta. Olha a frente, cara. Eliminado! Olha aqui, de novo. Desculpa! Vem aqui! Isso é um dos que a gente sabe. E as coisas que estão fazendo, mas isso é despeitado. Isso é despeitado de todo impacto. Acelera, 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 acelera! Ae, caramba! Ae, caramba! Ae, caramba! Ae, caramba! Ae, caramba! Por favor, não passa a gente de volta, não passa a gente de volta, não acredito nisso, velho. Caramba, que risado maneiro. Isso foi muito maneiro. Caraca, velho. Eu devia ter deixado o replay pra gente fazer. Pra gente ver. E galera, se você gosta do Neginji, vou finalizar esse vídeo com essa imagem incrível, nossa vitória aqui. Foi muita, muita sorte mesmo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like. Compartilhar pra amiguinho. Tudo mais, cara. Comentar o que achou, qual carro você quer ver, qual tipo de jogo de corrida você quer ver também. E te dar um jeito de trazer. Beleza? Também tô pensando em trazer uns vídeos de Summer Car. Tentei gravar hoje, deu sobe, ó. O jogo, por incrível que pareça, é mais complexo do que aparenta, digamos assim. Porque você tem que desmontar e montar um carro completo. E aos poucos eu vou tentar trazer isso pra vocês também. Ele toma muito tempo de gravação. Pra ter pouca edição. Mas... Enfim, galera. Outra hora eu vou dar a minha opinião sobre esse game. Beleza? Então vamos ficar por aqui. Ih, valeu, celular. Se você assistiu até aqui, agradeço. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. E é isso, galera. Valeu. Falou.